Com a volta às aulas, os pais devem ficar atentos à lista de material solicitada pelas escolas. Uma lei federal proíbe a inclusão de itens de uso coletivo na relação de produtos. Itens de higiene, como papel toalha, papel higiênico, sabonete, assim como itens de limpeza, cartucho para impressão e giz, não devem estar na lista de material escolar. Se a escola exigir esses materiais, o PROCON orienta para que os pais chequem a finalidade. Essa informação deve constar no plano de ensino da instituição. Segundo o advogado do PROCON, o ideal é que o custo desses itens venha embutido na mensalidade cobrada pelo colégio. Quando ela faz a planilha para saber qual o valor a ser cobrado de mensalidade, ela já coloca como custo esses materiais de uso coletivo. Então ficaria a cargo do consumidor, do aluno, apenas levar os materiais de uso individual. Dona Salete já saiu com o filho para pesquisar os preços dos materiais escolares. A escola em que João estuda já se adequou à nova lei. A mudança foi justamente que até ano passado eles cobravam o material embutido, uma taxa. E esse ano não, veio a relação, só constando os itens que a gente percebe que ele vai utilizar. A escola também não pode exigir a aquisição de uma marca específica de material ou que os itens sejam adquiridos em um determinado estabelecimento. A prática é considerada crime. O PROCON orienta os consumidores a negociar diretamente com a escola os pontos que estiverem em desacordo. Em caso de infração, a multa para as instituições escolares pode variar de 400 a 7 milhões de reais. Ele se dirige à escola para resolver essa situação e não conseguindo, então vai ao PROCON para que ele seja, então, dada a ciência se aquele material pode ou não pode ser exigido.